O que é que a paz esteja ao seu lado? O que é que a paz esteja ao seu lado? Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Detenha a paz. O que vai ser aqui? Peraí, onde é que você estava mesmo? Peraí, onde é que você está? É a vez do Roadhog. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo? Obrigado, Kawa-kyo. Agradeço. Que a paz esteja ao seu lado. Você está na minha mira. Que a paz esteja ao seu lado. Não se esqueçam de todos. Não se esqueçam de todos. Esperem por mim. Habilidade Suprema pronta. Entendido. Minha habilidade Suprema está longa. Dojo, Fuxi Zao. Dojo, Fuxi Zao. Dojo, Fuxi Zao. Esperem por mim. Olha isso. Fuxi Zao. Tinha queira. Fuxi Zao. Tinha queira. Muita. Tinha queira. Tinha queira. Para o seu lado, você vai. Tem que fazer o seu lado. Tinha queira. Tinha queira. Tinha queira. Faltam 60 segundos Os resultados poderiam ter sido melhores Faltam 30 segundos Fiquem juntos, nós vamos conseguir A carga de ver o ponto de possibilidade Minha força foi liberada Faltam 30 segundos Fiquem juntos, nós vamos conseguir A carga de ver o ponto de possibilidade Minha força foi liberada Minha força foi liberada Faltam 60 segundos Sensação de... Isso vai... Todos estão contando comigo Minhas gratidões Meu Supremo está pronto Habilidade Suprema pronta Eu tenho que voltar à luta Não 1700 Deve 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 Faltou uns 60 segundos. Não podemos perder agora! Aniquilação de equipe. Obrigada. Vitória. Jogada da partida. Jogada da partida.